Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar de autocompletar em HTML e vamos fazer um autocompletar usando o recurso do HTML5 e usando o AJAX. Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho um documento HTML e para eu fazer um autocompletar, a primeira coisa que eu preciso é de um campo de formulário. Está aí, eu tenho um campo de formulário, ele não tem nome, ele não está dentro de um formulário, esse formulário não tem um submit, nada disso. Então, não tem autocompletar padrão nele. Eu vou colocar um nome nesse campo aqui e vou chamar de nome. E vou fazer assim, olha só. Vamos lá. Ah, passei do ponto aqui. Um put submit agora. Para ser o botão de enviar. E agora eu tenho um autocompletar aqui que o Google oferece para mim, está vendo aqui? Olha só. Então, tem esse autocompletar que é do próprio navegador. Eu vou aumentar o tamanho aqui também no navegador, para a gente ajudar a galera do celular. Legal? Mas, além disso, eu queria fornecer o meu autocompletar. Então, tem um elemento HTML para isso, que é o data list. Ah, deixa eu fazer esse aqui. Então, olha só. Está aqui, elemento data list, olha só. Simples, tá? Eu coloco aqui um data list com uma lista de options. E no input, eu coloco list igual. Simples assim. Então, vamos lá. Uma lista de nomes. Data list. Tem que ter um ID nele. É um ID ou um name? ID. ID. Então, aqui agora vai uma lista de nomes. Ok. 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 Está ali. Então, se eu entrar aqui nesse campo. Hum. Não fez nada. Por quê? Ah, claro. Faltou aqui. List igual nomes. Está ali. Ok. E olha o que o Chrome faz. Ele mostra primeiro a minha lista. E embaixo, ele mostra o meu histórico de autocompletar. Legal? Se eu começar a digitar, ele vai filtrar os dois históricos. Olha só. Ok. Naquivo, super rápido, funcionando super bem. Sem JavaScript. Fantástico, né? Você usava um plugin de jQuery para isso aqui e tal. Super pesado, lento, cheio de bug. Aí o cara usava a seta do teclado, não funcionava direito. Ele dava enter, enviava o formulário e tal, né? Tem um Polifil. Aqui, olha só. Data list Polifil. Que é um JavaScriptzinho que você pode colocar para navegadores que não suportam data list. Vamos no QNiUZ e dar uma olhada. Está aí o Polifil. Ok. E se você procurar por data list, você vai ver que tem uns bugzinhos de scroll aqui e etc. Mas ele funciona desde o IE10. Legal? Inclusive, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, todo mundo. Beleza? E E6 A9 não funciona. Então, você pode usar o Polifil se você ainda se preocupa com esses navegadores. Legal? Bom, mas o data list exige que os dados estejam aqui, locais, né? E aí, o que eu posso fazer? Então, eu queria trazer dados de fora. Eu queria trazer dados de um servidor. Então, eu vou pegar uma lista aqui. A lista de cidades do Brasil. Lista de municípios do Brasil. Aqui, na Wikipedia. Ai, que lindo. Uau! Muito bem. Agora, eu quero pegar essa lista toda e transformar em uma lista que seja uma base de dados no serviço. Um servidor, um array no servidor, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Inclusive, tem quatro com Z. Olha aí. Inclusive, uma chamada Zedoka. Vou tentar colar essa lista aqui. Vamos ver se alguém vai morrer por causa disso. Até que não. Olha aí. Deu tudo certo. Parabéns para o Wikipedia aí, que o HTML é super semântico e enxuto, né? Vou salvar isso aqui como cidades. E vou chamar de cidades.json. Não é um json ainda, não se preocupe. A gente vai transformar isso aqui num json, tá? Muito bom. Então, tendo feito isso, eu vou fechar o átomo. Fechar essa aba e vamos a um editor mais leve. Ah, a primeira coisa que eu queria fazer antes disso... Um negócio importante aqui. Isso, ó. Agora sim. São quantas? 5.566. Vai dar perfeito para o que eu estou querendo fazer aqui. Ok, vamos lá. Bom, deixa aí o meu editor trabalhando para mim, não é? E agora eu vou precisar colocar essas coisas num servidor web. Então, isso também não é difícil. Se você tem PHP instalado aí, o ideal é ter um Apache e tal. Eu tenho um Apache também. Mas você pode só fazer assim, olha só. PHP menos S e P dois pontos porta. E está aí, ok? Tenho um servidor web. Eu estou sentindo que eu devia ter feito isso aqui com sede. Está vendo? Vai demorar. Então, a gente vai adiantar o vídeo porque... Eu estou com preguiça. Eu vou esperar, aproveitar, tomar água. O vídeo vai adiantar. A gente volta no final da operação. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Ele terminou o trabalho dele. Fizemos um JSON. E agora eu vou escrever um arquivo chamado cidades.php Que vai fazer assim. Cidades é igual a JSON.decode.file.getcontents.cidades.json. Prefixo é igual a GEC. Prefixo. ArrayFilter. Sintaxe do PHP. Eu nunca lembro. Até porque tem umas funções que fazem a mesma coisa, mas a ordem dos atributos é injerquida em uma e em outra. Sempre tem que consultar. Primeiro Array. Depois a função. Essa versão do PHP suporta escrever a função aqui assim. Estrepo não. Estrepo. 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 Então, cidade, prefixo, igual a zero. E aí, seria legal eu fazer assim, strt lower. strt lower echo json encode cidades, vamos ver se isso funciona, prefixo igual a go. Undefined variable prefix line 5, global prefix. Está aí, funcionou, olha só. Muito bom, esse formato do json encode eu não curti muito não, era mais legal. Se fosse uma lista. Gaze on encode. 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 escape unicode. Deixa eu passar isso aqui como option. Veja o que acontece. Legal, pelo menos aqui, olha só, veio string unicode. Já melhorou. Eu queria transformar em uma lista isso aí, né? Ele sempre transforma em objeto. Chato. Ele está dizendo que o padrão é exatamente o oposto do que ele está fazendo. Certo? Eu vou ter que me virar lá no JavaScript com isso aí, não tem problema. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos lá. Vanilla. Prefixos carregados. 3 6 8 8 Então, cada vez que eu mandar carregar um prefixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar se esse prefixo já foi carregado. Se ele não foi carregado ainda. Eu seto o carregado como true. E vou dar um fetch em cidades.php prefixo igual ao prefixo. Console.log.cities. E eu vou mandar carregar um prefixo aqui. Pra gente ver. Assim. Vamos mostrar o console. E vamos lá pra... AutoComplique.html. Tá aí, olha só. Carregou. Então, aqui a gente vai fazer assim. Elevei o índice aqui. Não é bem o que eu queria, mas tá bom. Tá aí. Um option cujo vale é igual a E no final um query selector em nomes .innerHTML mais igual a T Então, se eu digitar agora aqui S e um Q e botei um espaço, né? Vamos lá. São E tá aí. Tá funcionando, legal? Sendo que eu não carreguei aqui todas as cidades de uma vez. Ok? Carreguei só as que começam com SAM Então, aqui a gente vai fazer o seguinte Document Query Selector Input cujo name é nome. Eu tinha que ter posto um ID nele, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte Então, olha só Coloquei um evento Input No Input Nome Significa que na hora que eu estiver digitando alguma coisa aqui Ele vai executar o meu evento Viu lá? Assim Legal? E a gente vai fazer o seguinte Se o comprimento é igual a 2 Carrega as cidades Com aquele comprimento Legal? Então, eu vou tirar daqui Do data list Aqueles meus Que foram lá a princípio Também vou fazer o seguinte Aqui Vou colocar AutoComplete Igual a off Porque aí o Chrome não vai preencher com o meu histórico de AutoComplete Está aí o campo Legal? Então, eu vou digitar aqui PE E veja que agora ele me deu uma setinha, né? E se eu continuar digitando em seguida Tendo a setinha ali Tendo o AutoComplete funcionando Não, não está funcionando Acho que eu judiei Ah Está assim Só está pesado mesmo Vou clicar para ver Eu estou achando que 2 É muito Pouco ainda Está vendo? Vou colocar aqui 4 Para a gente ver o que acontece Outra chance para mim Está lá Agora funcionou E aí eu vou digitar outro aqui Vou tirar o P E colocar um Z Ok? Ele está indo lá no servidor Buscando esses dados Está lá Com miras Tem miraselva Mirasol Mirasolândia E Mirasol do Oeste Impressionante Fala o nome de cidade Diferente aí, Rafinha Pindamonhangaba Vou digitar Pinda Tem Pindaí Pindamonhangaba E Pindarémirim Sabia? Tem Pindarémirim No Maranhão Beleza? Está aí Com 2 não deu É muito dado Para trazer Você viu lá Travou Mas com 4 letras aqui Já está bem útil A pessoa não tem que digitar Pinda Monyangaba Ela digita só Pinda Já ficou bastante bom Funcionando aí Beleza? É isso aí Recurso nativo do HTML Sem precisar usar plugin Sem precisar usar jQuery Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri